Ela não tem padrão, é luz na escuridão Mulher independente, não depende de homem não Ela tem vários dão, conquistando o mundão Com personalidade e um puro coração Ela não tem medo do caminho, mesmo não sabendo como ele é Já recebeu flores com espinhos, mas segurou com muita fé Ela é forte, mesmo sem saber, está no sangue, isso dá pra ver Tem suas fases, que ninguém vê, sabem só julgá-la sem a conhecer Ela é forte, mesmo sem saber, está no sangue, isso dá pra ver Tem suas fases, que ninguém vê, sabem só julgá-la sem a conhecer Ela não tem padrão, é luz na escuridão Mulher independente, não depende de homem não Ela tem vários dão, conquistando o mundão Com personalidade e um puro coração Ela não tem medo do caminho, mesmo não sabendo como ele é Já recebeu flores com espinhos, mas segurou sozinha com muita fé Ela não tem medo do caminho, mesmo não sabendo como ele é Já recebeu flores com espinhos, mas segurou sozinha com muita fé Ela é forte, mesmo sem saber, está no sangue, isso dá pra ver Tem suas fases, que ninguém vê, só sabem julgá-la sem a conhecer Ela é forte, mesmo sem saber, está no sangue, isso dá pra ver Tem suas fases, que ninguém vê, só sabem julgá-la sem a conhecer Ela não tem padrão, é luz na escuridão Mulher independente, não depende de homem não Ela tem vários dão, conquistando o mundão Com personalidade e um puro coração Ela tem vários, vários, vários dons Ela tem vários, vários, vários dons Ela não tem, não tem, não tem padrão Mulher independente, não depende de homem não 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 Mulher independente, não depende de homem não Mulher independente, não depende de homem não Mulher independente, não depende de homem não Mulher встречa